Alô empreendedor, alô empreendedora, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia. Bom, prazo do imposto de renda, o novo prazo do imposto de renda. Muita gente aí nos últimos dias do imposto de renda preocupada em relação a isso e perguntando, será que a Receita Federal vai alterar o prazo para entrega de imposto de renda? Eu terei pelo menos mais um mês aí, até o mês de junho, por exemplo, para entregar o imposto de renda? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes de falar sobre o prazo, eu tenho dicas importantes aqui para você. Primeiro eu vou pedir para você deixar o teu like, que é muito importante para a gente. Se você é empreendedor ou pensa em empreender, se inscreva aqui, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo é o seguinte, quando se fala de prazo de imposto de renda, nós estamos falando agora de 2022, o prazo de imposto de renda 2022, nós temos que pensar o seguinte, o que você não pode errar no momento de entregar uma declaração que ela vai precisar ser retificada após o prazo do imposto de renda? Primeiro de tudo, você precisa pensar o seguinte, você não muda o tipo de dedução que você vai utilizar, se é a simplificada ou se é as deduções legais, ou seja, aquele modelo completo de declaração, onde você utiliza as despesas que você precisa, que você teve na verdade, e que você vai declarar como escola de filhos, como dependente, como saúde e outras despesas que você possa vir a declarar ali para poder reduzir o seu imposto a pagar, tá certo? Agora, o que você precisa pensar? Se você escolher agora, você vai entregar a sua declaração, isso é uma dica muito, muito importante, tá? Se você vai entregar a sua declaração e vai retificar depois do prazo de entrega, você precisa estar muito atento em relação a isso, por quê? Porque se você escolher deduções legais, você não vai poder trocar. Se você escolher o desconto simplificado, você também não vai poder trocar. Então, se você tem certeza que você não tem despesas, muitas despesas dedutíveis, e que não tem dependente, que não vai valer a pena você utilizar as deduções legais, você vai utilizar o simplificado, tá certo? E você vai escolher o simplificado. Então, independente do que você vai colocar na sua declaração de imposto de renda depois da retificação, você vai pegar o desconto simplificado do imposto de renda. Se você optar por não utilizar o desconto simplificado, utilizar as deduções legais, você vai, depois do prazo do imposto de renda, você vai retificar a sua declaração, mas considerando a escolha do tipo de declaração que você entregou, que essa você não consegue mudar mais. Então, antes de entregar a sua declaração, você tem que fazer essas contas. Mas se eu entregar a minha declaração agora, de última hora do prazo, está ali em cima do prazo, eu entregar apenas a declaração com meus dados pessoais, enfim, sem rendimento nenhum, sem nenhuma contrapartida, você vai ter os bens lá que você já entrega, você atualiza os bens, ok e manda. Feito isso, você depois vai retificar, pode ajustar os seus bens, pode ajustar a fonte pagadora, enfim, você vai retificar de forma correta. Lógico, quanto mais cedo você fizer para você, melhor ainda. Mas você não vai mudar o tipo de declaração. Então, é muito importante você entender isso. Em relação ao novo prazo do imposto de renda, o governo, na verdade, estipulou até 31 de maio, e manteve, até agora, 31 de maio, como prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda 2022. Então, até agora, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 25, a gente não tem uma alteração no prazo, um novo prazo, para que você possa entregar a declaração de imposto de renda referente a 2022. Então, se você precisa entregar a declaração, presta atenção nessas dicas que eu te dei, faz a entrega, e depois você vem e faz a retificação. Altair, eu quero aprender um pouco mais sobre o imposto de renda, eu quero aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais. Tem um treinamento aqui que você pode utilizar, que você pode entrar lá, que você vai aprender não só a entregar a sua declaração, mas todos os cruzamentos que a Receita Federal faz em relação ao imposto de renda, pra você que é contador, administrador, ou você mesmo que quer ganhar dinheiro entregando imposto de renda, fica super à vontade para aprender lá, porque lá a gente ensina, eu e Sadraque, na prática, pra você entender tudo sobre o imposto de renda. Então, primeiro momento, o imposto de renda continua com prazo de 31 de maio de 2022. Se alterar esse prazo e tiver uma novidade em relação a um novo prazo, que seria novo do novo prazo do imposto de renda, eu volto aqui pra falar com vocês, tá certo? Um grande abraço, todos os links estão na descrição. Até nosso próximo vídeo.